Ah, 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 ah ah P fallait sei que ia tá fly Ebola tá fly Sara tem um brilho de vinda Por favor, vamos pra ver Vem, vem, vem Ai, que delícia Quem sabe não sabe quem? Ontem foi maravilhoso Desce, deixa eu te contar Ontem foi maravilhoso Desce, deixa eu te contar Fiquei, fiquei com um novinho que soube fazer o gozar Gota, 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 gota Daqui é pra falar de educação Escuta que eu tenho pra te falar Daqui é pra falar de educação Escuta que eu tenho pra te falar O meu Paulo é muito educado Ai, que delícia! Ele levanta pra você sentar Chupou meu pezinho, chupou minha buceta Chupou meu peitinho, me deu um beijinho Ah, 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 ah Faz completo que a pipoca Não tem hora pra acabar Ah, 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 ah Faz completo que a pipoca Não tem hora pra acabar Ah, ah, ah Faz completo que a pipoca Não tem hora pra acabar Ah, 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 ah Faz completo que a pipoca Não tem hora pra acabar Ah, 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 ah Esporte no faculty Ontem foi maravilhoso Deixa, deixa eu te contar Fiquei, fiquei com o novinho Que soube fazer gozar Guanta, guanta, guanta Quilo que soube, tá? Daqui é pra falar de educação Escuta com o tenho pra te falar Daqui é pra falar de educação Escuta com o tenho pra te falar O meu Paul é muito educado Ele levanta pra você sentar O meu Paul é muito educado Ele levanta pra você sentar, o meu pau é mais educado Ele levanta pra você sentar Chupou meu pezinho, chupou minha buceta Chupou meu peitinho, me deu um beijinho Faz completo que a pipoca não tem hora pra acabar Faz completo que a pipoca não tem hora pra acabar Ah, 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 mais completo que a pipoca não tem hora pra acabar Ah, 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 mais completo que a pipoca não tem hora pra acabar Porra, é o trem, em bica